Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que a gente vive todos os dias da nossa vida a cada instante, a cada hora, independente de qual parte do dia, festividades, dias normais que é a conversa e a colaboração e às vezes também o lado inverso que existe entre o corpo e a alma dentro de cada pessoa. A gente sabe que o corpo está ligado a toda a parte gashmi, toda a parte humri tudo que está ligado a parte material, tudo que está ligado ao desejo, desejos materiais ilimitados e que muitas vezes de forma exagerada fazem mal. A gente tem o outro lado que é a neshama que está ligado já a toda a parte rurhani, venafshi, que é tudo que está ligado a parte espiritual a parte interna da pessoa. Por exemplo, quando a gente fala no hebraico que a pessoa tem um problema nafshi é um problema psíquico interno. O que a gente entende do hebraico tem uma coisa também ligada à alma dele uma pessoa, por exemplo, quando nasce com um síndrome de Down, ou tem esquizofrenia a gente fala um problema nafshi. Em hebraico, se uma pessoa até for pegar o hebraico vai, um problema nafshi é um problema psíquico. Já a gente como judeu, a questão na Torá entendendo a Torá, a gente consegue compreender que aqui a gente está querendo dizer da parte interna por exemplo, uma pessoa que vem com síndrome de Down, esse mundo, é uma pessoa que a alma dele ele já consegue colaborar muito mais no objetivo do que o corpo. Já que o corpo, ele já faz as coisas meio sem intenção, ou uma pessoa que não tem total noção, dependendo do nível da síndrome dele do que ele faz, fazendo com que a alma esteja mais livre. Ela consiga pegar mais as brahote e as coisas boas desse mundo. Por mais que a gente entenda o contrário. Quando a gente olha nesse mundo, uma pessoa bem vestida, com toda a consciência dele normal, uma pessoa considerada com QI alto, a gente considera ele o verdadeiro sucesso. E por outro lado, quando a gente vê um autista, síndrome de Down, uma pessoa sem esquizofrênica, você tem pena dele. Muitas vezes é exatamente o contrário, você tem que ter pena da outra pessoa, dependendo do caso e da forma que ele vive. O corpo e alma é uma conversa que existe a todo instante. Tem um livro chamado Datu Tvunov, que é um livro do Ramal, Rav Moshe, a rainha Lutzato, um rabino que veio da Itália, grandíssimo, e que ele escreve esse livro, que todo ele é baseado na conversa entre o corpo e a alma. E todo o objetivo desse livro é de conseguir entender o equilíbrio entre ambos. E assim é. Todo dia quando eu acordo, o meu corpo já acorda dizendo o quê? Vamos comer, vamos beber, eu estou com fome, quero aproveitar o dia, vamos pegar um sol, gosto desse vento. Eu quero aproveitar tudo de material. E vem a alma e diz, calma, se você não aproveitar as coisas materiais desse mundo para desenvolver o espiritual, você não vai conseguir vencer em nada. Então, no final das contas, a cada geração que a gente passa, a gente consegue viver uma situação bem ambígua. A gente consegue viver uma situação paralela, da qual ambos os lados se desenvolvem. Por um lado, a gente consegue ver um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais material. Então, para que eu preciso do espiritual? Eu consigo, eu posso, na sinagoga, em vez de na sinagoga, eu vou ouvir pelo Skype. Em vez de ensinar em rota durante 40 dias, as pessoas que fazem os todos os dias, eu vou ouvir pelo rádio. Eu vou usar a tecnologia e, no final das contas, eu não vou aproveitar no modo espiritual verdadeiro. Em vez de eu ter um rabino, ouvir ele, tocar nele, pegar na mão dele, por exemplo, de um grande rabino da geração, eu escuto por telefone ou por áudio do WhatsApp que ele tem para me dizer. Então, essa é a forma que a gente desaproveita, a gente perde. Conta para o estudante, no final das contas, o que a gente faz de perder a espiritualidade junto com a tecnologia. Por outro lado, a gente pode aproveitar tudo que tem tecnologia também para coisas boas. Pessoas que moram no interior, querem escutar um estudo histórico que acontecer no Jerusalém, ele pode. Até que ponto a gente consegue juntar esses dois lados? A gente está no mundo, hoje em dia, tudo é com o seu estudo, com o seu know-how, quais são o que você estudou, sua faculdade, seu mestrado, seu aduado, aduado. No final das contas, a pessoa, a alma dele está completamente vazia e faminta. E a alma vem te dizendo a todo momento, eu estou faminto. Traz para mim Braho, traz para mim Torá, traz para mim Hesse, traz para mim uma possibilidade de dar tzedakah. A tal ponto que eu vejo aqui nas ruas de Jerusalém um ato muito bonito, tantas pessoas, Bezzi, Rabat, não é interessante, só a linha. Pessoas que, por exemplo, têm uma mesa com uma causa escrita embaixo para você dar uma tzedakah. E muitas vezes você não tem para dar tzedakah. O que essas pessoas fazem? Eles pegam essa moeda, dão na sua mão para você adquirir essa moeda e você agora dá tzedakah. Ou seja, mesmo que você não tenha dinheiro, então que você pegue a moeda do Rabino e devolva o tzedakah. Para mostrar que a nossa alma está tão faminta que tudo a gente tem que aproveitar como espiritualidade. Para terminar, gostaria de trazer um ensino grande do Rebbe Narman, que ele fala o seguinte. O Rebbe Narman diz que quando a gente sair desse mundo e a gente for tentar entrar no Lamabá, metaforicamente, porque a gente já é julgado, não tem muito tentar ou não tentar, mas quando a gente querer entrar no Lamabá, nesse mundo espiritual elevado, completo, que todo mundo quer, que a gente objetiva ele, vão perguntar, você está nu? Ele fala, como eu estou nu? Eu tenho roupa. A pessoa quando morre, muitas vezes se vê com a própria roupa do dia que ela morreu ou com a roupa que ela mais usava. E aí, o que o Rebbe Narman quer dizer com isso? Ele vem e fala, você está nu, você está nu e faminto, nu de mitzvot e você está faminto de estourar. Você não tem como entrar no Lamabá. Ou seja, você não está de nenhuma forma conseguindo se coligar com esse lugar que está aqui. Então, essa é a grande dica que a gente tem que ter do Rebbe Narman nesse momento. A gente tem que aproveitar para se vestir agora, mas não com pele de coelho, de tigre ou de não sei o que. Estourar e de mitzvot. Porque essa é a nossa única possibilidade, nosso único momento para a gente poder se construir e a gente ter uma alma forte. E quanto mais a gente ter uma alma forte, mais a gente também tem um corpo saudável. E assim, a gente vai criando um círculo eterno de a gente poder chegar a níveis tão altos, até o ponto que a Torá falha. Será que você conseguiu chegar no seu Moshara Beno? E essa pergunta que também eu te faço e eu me faço. Será que a gente conseguiu chegar no nosso Moshara Beno? Que a gente possa saber responder ela e assim conduzir uma eterna conversa saudável e maravilhosa entre o corpo e a alma. Shabbat shalom e até a próxima.